Beleza galera, estamos aqui em mais um dia, eu vou estar pegando dessa vez duas roupas grátis aqui 3D mano, aqui do evento da Alopower, beleza? Primeiramente nós temos que aqui mano, que eu já estou no dia 10 aqui Então se dá uma ideia no seu aqui ó, que no dia 10 aqui eu vou estar ganhando duas, beleza mano? Então você já faz a meditação aqui, clica em break, coloca qualquer um e pega o de um minuto E você clica em break aqui, que ele vai estar fazendo o yoga aqui e tal, beleza? E vai estar começando a fazer o yoga e vai estar começando a contar o tempo aqui, beleza mano? Assim que terminar o tempo, nós já vai estar ganhando uma camisa de graça, beleza? E depois é só estar pegando o outro login lá, beleza? Está vendo que mostrou aqui, assim que está lá no final eu volto e vou estar mostrando para vocês aqui E beleza, já está acabando aqui, lembrando se você não é inscrito, mas se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o seu infinito Se não ficar só vou estar pegando logo, 95 minutos que eu já falo 85, beleza? E aí beleza, mano, já foi aqui, ok, já foi aqui, eu comprei 10 aqui Você vai ver que eu já ganhei essa camisa Agora vamos lá estar pegando a outra, beleza? Tem que ir para cá, mano, que nós temos que estar fazendo o meio que o login lá, mano Para que está confirmando, cadê a luzinha? É só você seguir a luz Eita, calma, eu vim para o lado errado, eu vim para o lado de cá, mano Meu Deus, eu precisava que eu tinha nascido lá para o outro lado, beleza? E aquilo aí é outras pessoas fazendo yoga, mano Fica aqui voando A nossa visão fica uma visão totalmente diferente Mas olha lá, mano Mas aí, olha aí, beleza? Está para cá, então vamos lá, beleza? Lembrando que nós vamos estar ganhando esse daqui, mano Aquela jaquete ali, ó Que é os itens da thumb aí, beleza? Vamos lá, mano, pegar aqui Lembrando que o seu like se inscreve aí, mano Aqui, você vai vir aqui, apertar aí E GG, beleza, mano? Olha, eu já peguei aqui Agora é só esperar os outros dias aqui, ó Fazendo login todo dia que você vai estar ganhando aqueles outros itens de graça Então é isso aí, fiquem todos com Deus e fui!